Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Segundo o site diário de Pernambuco, 50 tons mais escuro deixa cenas de sexo em segundo plano, mas o filme é mais consistente. A continuação abre menos espaço para o romance e ameniza as consequências eróticas. O link vai ficar na descrição.